A nossa parte nós estamos fazendo a preocupação com a saída para o Brasil. Nós não estamos tratando aqui de aceno esse ou aceno aquele. Reorientar determinadas parcerias ou talvez tentar fazer, reconciliar caminhos. O debate aqui é um caminho para o Brasil. O que é que cada um trata a partir dos seus interesses, dos interesses partidários, fica a critério de cada um. Não, produtiva é, sem dúvida nenhuma. Tem troca de ideias, se ouvem, os ministros podem sentir melhor o que pensam os senadores e vice-versa. Sem dúvida nenhuma. Até para ouvirem críticas é útil. Eu, pelo menos quando fui ministro duas vezes, para mim era muito importante ouvir críticas e às vezes, quando julgava que eram corretas, corrigir rumos e rotas.